Ninguém pagou o preço de Jesus Ninguém foi coroado numa cruz Com coroa de espinhos sobre o sol Ninguém foi ao inferno igual a Jesus Tirar das mãos do mal o meu final Fazendo-me eternamente sua Ninguém me pegaria por aí Sabendo todo o mal em que eu me meti E dando outra chance pra viver Então por isso é que eu não largo o meu Jesus Que me achou perdida sem ter luz Me fez mais rica que qualquer mortal Ninguém a morte pôde triunfar Ninguém pagou mais caro por me amar Senhor eu sou eternamente sua Ninguém foi ao inferno igual a Jesus Tirar das mãos do mal o meu final Fazendo-me eternamente sua Ninguém me pegaria por aí Sabendo todo o mal em que eu me meti Me dando outra chance pra viver Então por isso é que eu não largo o meu Jesus Que me achou perdida sem ter luz Me fez mais rica que qualquer mortal Amém Amém Ninguém me pegaria por aí Sabendo todo o mal em que eu me meti Me dando outra chance pra viver Então, por isso é que eu não largo o meu Jesus Que me achou perdida sem ter luz Me fez mais rica que qualquer mortal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh